E aí galera, beleza? Eu sou o Fake e bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer, mano, aquele vídeo que eu vou tentar fazer aí, Butterfly Click pra vocês. Muita gente me pede pra eu voltar a fazer Butterfly, voltar a fazer Ditter, essas paradas assim. Hoje eu vou tentar aí voltar com Butterfly, se vocês quiserem, se vocês deram um apoio bom nessa, digamos, nessa volta aí, ó, eu sou o Fake jogando bem, é... Deixando o like, logicamente, eu vou tentar voltar com tudo, tá ligado? Ditter Click, todo tipo de click, tá ligado? E esse cara que já era? Cara... Ai, mano. Ué. Beleza, WTF? Tá meio lagado, velho, porque eu tava apertando e por isso que eu falei ué, tá ligado? Falei ué, eu apertei e a parada não vai? Beleza, deixa eu vir um pouco pra cá. Beleza, ele vai vir. Ih, ele lagou. O cara lagou. Se vocês não sabem o que é Butterfly Click, velho, tá meio perdido aí, dá uma pesquisada que é um estilo de click, digamos assim, diferenciado e que eu acho muito top, velho. Porque ele é muito, muito bom, tá ligado? É mais difícil de controlar do que o Ditter Click, pelo menos na minha opinião, tá? Eu consigo controlar o Ditter Click melhor, mas... É... Ele... Digamos que eu consigo manter por mais tempo, tá ligado? Então, tem a vantagem. Eita. Eu usei a poção de Speed à toa, velho, porque ela bugou. Ok. Eu vou tomar essa poção aqui e vou ir pra cima desse cara aqui. Nossa, velho. Beleza. Sorte que eu tinha essa parada aqui pra usar. Beleza. Beleza. Matei. GG. GG. Já vou matar esse cara aqui também. Nossa, velho. Esses caras estão todos ali. Eu vou dar uma corrida porque eu preciso colocar essas armaduras aqui. Beleza, beleza. Come. Troca de espada que eu vi que temos aqui. Boa. Sharp. Boa. E agora vem. E agora vem, tio. E agora vem, rapaz. Ih, rapaz. Ele tem o pistão de... O bagulho de Knackback. Pistão não. Stick de Knackback. Tem que tentar combar esse cara, tá ligado? Que ele pode ser um problema. Não é mais um problema. Já era. É isso aí. Ganhei a primeira aqui. Bora pra próxima. E até que eu tô fazendo bem de butterfly, tá ligado? Então bora pra próxima aí. Vamos tentar ganhar mais uma. Eu achei que eu ia estar muito horrível no butterfly click, mas pelo jeito, velho. Eu tô aqui bem, tá ligado? Eu quero ver o que vai acontecer quando eu voltar a fazer ditter click, velho. Nossa, velho. Esse sim vai ser um vídeo maneiro, velho. Sério. Provavelmente eu não soltei ainda no canal, mas logo depois desse eu já quero gravar eu voltando a fazer ditter click. Porque são as duas coisas que vocês mais me pedem. Sou fake, volto a fazer butterfly. E sou fake, volto a fazer ditter. Ah, e pra voltar com a hg também. Vai voltar, relaxa, galera. O like, kids, em breve vai reabrir. E eu vou estar voltando com a hg aqui no canal, ok? Tá, deixa eu pegar essa espada aqui. E vem. Vem com a espada do fogo. É a espada que vocês estão ligados que eu jogo bem. Rapaz, tá dando umas travadas absurdas. Morre, 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 morre. Mano, tá lagando muito o Sky. Eu matei o cara, mas tá lagando muito o Sky. Beleza, galera. Vamos pra próxima partida aqui, então. Vamos ver se a gente consegue ganhar até... Peraí que tá meio de lado aqui. Aí, pronto. Agora sim. E é o seguinte. Muita gente vai falar pra eu gravar em outro horário. Um horário que o Sky tá sem lag, tipo de madrugada, alguma coisa assim. Eu até conseguiria gravar de madrugada e tal, mas o problema é que a BGS tá logo aí, tá ligado? E como vocês sabem, eu vou todos os dias da BGS, então eu preciso estar adiantando o vídeo. Inclusive, se você for pra BGS, me encontra lá, cara. Me dá um oi, tá ligado? Pra eu me sentir mó feliz. Tá, deixa eu jogar essa speed aqui. Eu acho que eu já tinha jogado uma speed em mim, então eu gastei 12 speeds à toa. Mas tudo bem. Não faz mal? Esse cara vai querer pegar esse baú? Não, rapaz. Eu primeiro. Ai, tá dando umas travadas, véi. Não é nem meu PC, nem nada, véi. É o Sky Minigames travando aí. Nossa, sorte que eu peguei esse baú. Mano, eu peguei a espadinha da boa. Peguei a espadinha da boa, não posso vacilar. Beleza, o cara ali tá pegando fogo. E tá travando pra caramba. Beleza, joguei aqui dentro. Não, 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 não. Matei, boa. Peguei o peitoral do cara. Deixa eu comer aqui. O cara até conseguiu tampar, véi. Que doido. Vem. Vem. Vem que agora é teu. Falou. E tem mais um aqui. Nossa. Só a galera com pouca vida aí, morrendo. Falou, valeu, valeu, falou. Beleza, deixa eu vir pra cá. Deixa eu jogar esse speed aqui em mim. Ô, bosta, que eu fiz, véi. O server tá tão travado que eu tô travando ao mesmo tempo que o server. Olha isso, véi. Tô parado. Nossa, mano. Eu vou ficar, ó. Eu vou dar rage com o Sky Minigames hoje, hein. Tá maluco. Os caras também tão todos travando. Mano, se eu morrer do jeito que eu tô aqui, velho, eu vou dar rage. Sério. Eu vou dar rage, vocês sabem disso. Beleza? Vamos vir pra cá matar esse cara? Eu tô gravando com essa textura aqui, velho. Eu vou tentar deixar na descrição se eu lembrar. Mas eu já mostrei ela em um vídeo de textura. Se você acompanhava meus vídeos de textura. Muita gente ainda me pede pra voltar com os vídeos de textura, mas eu não sei se eu... Se eu volto, tá ligado, mano? Não, sei lá, véi. Eu quero ver se eu... Sei lá. Talvez eu traga, hein. Talvez eu traga como segundo vídeo do dia, alguma coisa assim, tá ligado? Porque eu acho que não fica legal, tipo, só um vídeo de textura no dia. Então eu posso trazer um vídeo de Skywars ou de HG e depois um vídeo de textura ou um vídeo de CS, beleza? Porque eu tô vendo que vocês tão pedindo muito isso, véi. E eu acho legal também. Sabe? É um vídeo, digamos que fácil de gravar. Então não teria problema. Fazer a jogada aqui, ó. Joga aqui. Joga ali. E vem. O cara dropou a espada. Jogou bem. Falou? Eu quero só a calça desse cara. Nossa, tô com proteção 2 na calça, velho. Não sei se vale a pena. Ah, eu vou trocar só pra ficar de dima mesmo. Porque eu sou doido. Ih! Beleza? Tô aqui. Já pensou se lag eu morro na hora, véi? Nossa, ia ficar triste. Tá, só falta um cara, véi. Agora eu preciso achar um localizador pra ir atrás desse cara. Tá, os baús vão regenerar em alguns segundos. Vamos ver aí se a gente consegue achar um localizador pra eu conseguir ir pra esse maluco, né? Vamos ver aqui. Ali, ó. Achei ele. Hum, ó. Perdidaço. Sabendo que vai fazer da vida. Ó, já vou lançar o Minderpill lá. Plau. E aí, meu bom? E aí, meu bom? Ah, o cara jogou o Minderpill também. E aí, meu bom? Não, 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 não. Não corre não, véi. Ah, velho. Que cara do mongol. Pra que isso, véi? PVP, vem, amigo. Vem PVP, amiguinho. PVP. Escrevi até errado, véi. Escrevi até errado que eu tô nervoso. Ah, mano. O cara vai ficar correndo. Justo. Vem logo, cara. Poxa, véi. Que bagulho chato. Ah, e pior que eu não venho o Minderpill, véi. Que que custa perder uma partida, amiguinho? Já tá morto praticamente, meu filho. Cadê ele? Eu não sei nem onde é que ele tá agora. Deixa eu pegar aquele localizador ali que eu tinha visto. O cara vai querer ficar pegando o baú até ficar fudinho, encantado. E vai morrer pra mim do mesmo jeito. Que que vale a pena? Se ele viesse logo, pelo menos não tinha essa... Tá ligado? Ó, não tenho nem ovo pra tocar nele. Ah, tem sim. Valeu? Aí, eu morri igual um bote. Morri igual um bote. Aí, ó. Ganhei. Pra que que o cara queria correr, véi? Aí, ó. Ganhei. Beleza, vamos pra próxima e vamos lá então. Beleza, galera. Eu tirei a textura. Nossa, eu levei dano até. Eu tirei a textura porque muita gente gosta que eu jogo com a default, tá ligado? Muita gente acha maneiro o default. Não por, tipo, ser bonito ou alguma coisa assim. Mas prefere vídeo com a default, tá ligado? Então, eu vou deixar aí a defaultzona nesse vídeo. Eu comecei com textura. É a Privy Speed, tá? Pra quem for se perguntar aí nos comentários. Já vou falando aí. É a Private Speed. Mas, eu já postei um vídeo dela aí. Não é tão Private assim, não é mesmo? Beleza. Matei um cara aqui já. Tem um cara ali paradinho ainda. Eu vou pra ilha dele. Beleza, beleza, beleza. Vamos, 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 vamos. Ah, ele vai me tacar ovo, véi. Você tá achando que você tá falando com quem é o seu... Seu desgraçado. Sai fora, seu bandido salafrário. Tá morto. Não, não morre aqui não. Aí, boa. Isso. Aí, peguei a bota do cara. Era isso que eu queria. Agora vamos voltar pra nossa origem aqui, a nossa ilha. Ok. Vamos pro meio. Perdi bastante tempo nesses caras, hein. Queria falar nada não, mas eu perdi muito tempo nesses caras. Não precisava ter perdido tanto tempo neles. Se eu tivesse vendido direto pro meio... Ih, só falta um. Só falta um. What the fuck? Aqui. Vem, cara. Vem, cara. Vou te dar um cacete. Valeu. Matei. Tá lá. Esse daqui foi easy. Esse daqui, easy, easy. E vamos pra próxima, então. Beleza. Acho que esse daqui vai ser a última, então, galera. Porque eu já estou cansado de gravar nesse servidor. Porque ele está muito lagado, velho. Mano, eu achei o Sky Minigames o melhor servidor, tá ligado? De Skyward. Eu tenho o Hypixel, eu tenho o Hypixel. Mas eu não gosto tanto, não por conta de ficar lagado. Porque daí tem jeito de arrumar esse lag. Mas... Sei lá, velho. Eu não gosto muito do Hypixel. Os gringos são muito estranhos pra jogar. Eu prefiro jogar contra a BR do que contra a gringa. Beleza. O cara ali vai ficar fazendo o quê? Ah, 10D, cara. 10D, na moral. Beleza, derrubei o cara. Sabe PVP? Sabe PVP? Sabe jogar PVP, rapaz? Pelo jeito você não sabe, hein? Pelo jeito você não sabe. Cadê o cara? Ah, largou tudo. Bem na hora que eu ia jogar os ovos. Peraí que tem outra espada boa aqui. Beleza, beleza, beleza. Beleza, eu vou ter que matar esse cara no normal. Porque eu já estava cansando do Butterfly aqui, velho. Beleza. Nossa, velho. É, eu estou bem mais ou menos até. Sharp 1. Deixa eu colocar aqui essas paradas. Ok. Só que eu estou com pouca vida. Estou com medo de ir para o meio por causa que eu estou com pouca vida, velho. Mas eu vou ir assim mesmo que até eu chegar lá regenera. Eu acho. Eu não vou nem colocar Speed por enquanto. Quando eu chegar ali eu ativo meu Speed. E é isso. Falta 6 pessoas ainda. Falta bastante gente. Metade praticamente. Praticamente não. Exatamente metade. Ih, o cara dropou uma calça aqui. Valeu, amigo. Valeu, amigo. Essa calça aqui minha de ferro só está com proteção. É um, então nem vale tanto a pena. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quero matar o cara que pegou o meio, tá ligado? Ah, vamos ver. Acho que o cara que pegou o meio está ali. Tem dois caras tretando aqui. Os dois se mataram e eu pulei aqui igual um idiota. Pô, joguei bem. Joguei bem. Tá, falta dois ainda. Tem um cara ali em cima. O que tem um cara fazendo aqui em cima, velho? What the fuck? Opa. Deixa eu pegar essa Speed aqui que é sempre bom, né? Tem Speed sobrando, pô. Tá, vou subir por aqui na miúda, ó. Vou subir aqui, quietinho. Ninguém vai me ver. Calma. Ih, o cara jogou Enderpeel, velho. O que esse cara está fazendo? O que esse cara está fazendo, meu brother? Deixa eu jogar mais uma Speed aqui. Vou ir para esse cara. Vou ir para esse cara. Nem esperou. Ih, tá lagado. O cara lagou. Que pena, hein, amigo? Puxa vida. Não dá para ficar te esperando. Foi mal, cara. É a regra, é o jogo. Lagou, morreu. E agora temos mais um aí. Deve ser um cara que corre igual o outro. Da outra partida lá. Corre, corre e morre no final. Tá ligado? Beleza, deixa eu comer isso daqui. Ah, não. Já estou vendo o cara. O que eu fiz, velho? Era para jogar o Enderpeel. Boa. Esse cara está forte, hein. Não queria falar nada, não. Não estou com medo, não. Mas ele está forte. Vem. Vem que eu tomei a poção. Ih, rapaz. Ih, rapaz. O cara está louco. Ah, o cara é hack. Ah, não. Matei ainda. Lixo. Mano, nem hack me vence com Butterfly. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí se você gostou. É nóis. Valeu, falou e tchau.